Eu vou falar um pouquinho do segmento que ainda é um pouco de novidade, eu acho que a gente está enfrentando aí um momento que muitos segmentos estão entrando na internet, há dois anos, três anos atrás a gente viu que não tinha ninguém de moda na internet, hoje todas as lojas já estão se movimentando para entrar e o home center ele segue o mesmo caminho, a gente tem uma empresa que já está aí no mercado há dez anos, mas foi a única que entrou e ela se guiou um pouquinho mais para eletroportáteis e outro tipo de produtos que são produtos que tiveram maior aderência no e-commerce até então. E a gente lá na BR Home Center a gente teve uma outra proposta, uma outra proposta de negócios, de realmente levar o ambiente de Home Center para a internet, que tem suas dificuldades e tem seus benefícios de a gente estar imprimindo esse mercado e desbravando algumas novidades no setor brasileiro. Eu vou contar um pouquinho da história da empresa, eu separei em três fases rápidas, contar um pouquinho da história da empresa para quem não conhece, de uma forma um pouco rápida, e a história dela também vai de encontro a como chegou nessa aposta pela multicanalidade de entrar com comércio eletrônico, de entrar com comércio eletrônico agregado às lojas, que são coisas que fogem um pouquinho do padrão consagrado aqui no Brasil até o momento. Então, a gente teve a criação do grupo, são duas marcas, a Casa Show e tem de tudo. A Casa Show é uma marca aqui, oriunda do grupo Sendas, que é uma marca muito conhecida no Rio de Janeiro e que já construiu essa empresa há mais de 25 anos, com presença sempre no Rio de Janeiro. E o grupo tem de tudo, ele começou aqui em São Paulo, há muito tempo atrás, ele era uma empresa de um grupo chamado Alcoa, que é uma multinacional, que fez um investimento de criar esse setor aqui no Brasil e de investir, como a Sangoban fez com a Tela Norte e outros grupos fazem, a Leroy Merlin está aí também. E ele tentou durante um tempo e não conseguiu realizar uma gestão eficiente aqui no Brasil e acabou dando essa empresa, vendendo essa empresa para uma família que em algum momento levou essa empresa para a Goiânia. Hoje a nossa matriz está em Goiânia. E atende tudo, foi para a Goiânia, fechou algumas lojas e começou a retomar o crescimento. Sempre baseado na rentabilidade e no controle de processos e de estoque, para chegar num coeficiente de rentabilidade para esse setor. Mesmo com todas as dificuldades de entrega, de volume que existe no setor. Em 2010 foi quando teve o acordo. A Casa Show, o grupo Senas tinha acabado de vender a operação deles de supermercado para o Pão de Açúcar. Ficaram com a operação de Real Estate deles, que eles alugam até hoje para o Grupo Pão de Açúcar. E ficaram com a marca Casa Show, que já era uma operação do grupo. Um fato importante dessas duas empresas, que eu acho que isso convergiu bastante para elas encontrarem um denominador comum e se juntarem, foi que elas se propiciaram a estar sempre na vanguarda no seu segmento. Então, quando o home center começou aqui no Brasil, atende tudo começou com um estilo americano, que tinha interfone, que você falava com o vendedor por interfone para fazer o pedido. E é uma coisa que foi muito inovadora para o tempo. Hoje em dia, talvez, as pessoas estivessem um pouco mais adaptadas para fazer esse tipo de compra. Mas, aqui no Brasil, a gente ainda vê muito compra presencial. E aquela questão do vendedor ainda é muito importante para as pessoas realmente finalizarem a compra. Então, eles, por causa dessa convergência de querem estar na vanguarda, querem crescer, querem agregar, querem estar no Brasil inteiro, se juntaram e levaram a matriz toda de gerenciamento da empresa para a Goiânia. E aí, voltaram a retomar o crescimento da Casa Show, que era uma empresa que, depois da venda para o Pão de Açúcar, o grupo deixou um pouco de lado. E aí, a empresa retomou o crescimento e chegou na posição que, em 2012, chegaram com 21 lojas, abrindo cinco lojas em 2012. O ano de 2011 foi o ano de fusão, então, é um ano de entender processo, melhorar processo, ganhar rentabilidade na empresa Casa Show. E o ano de 2012 foi o ano de abrir loja. Abriram cinco lojas e iniciaram um plano, um processo todo de multicanalidade. Eu chamo multicanalidade, não sei se essa palavra existe, se não existe, mas é todo o processo de como é que a gente vai trabalhar em todos os canais possíveis para venda com o consumidor. Porque uma dificuldade imensa em outras operações que eu já tive o prazer de trabalhar é que a gente vendia uma coisa na internet e o cliente chegava na loja, queria trocar e não conseguia. E não entendia por que uma marca tão forte, tão grande, não conseguia fazer aquilo ser uma coisa só. Então, eu acho que esse processo lá dentro começou de um jeito que a gente queria que fosse uma coisa só sempre. Isso eu acho que foi uma das premissas iniciais e foi também um dos motivos que me cativou a ir realmente trabalhar e fazer realmente uma coisa de uma maneira diferente do que tem se feito aqui no Brasil. Então, a gente começou esse processo com um site de orçamento online, onde a gente começou a identificar a demanda por região. A gente tem lojas em nove cidades do Brasil. Então, você via que as cidades que mais vendiam normalmente são as cidades que mais tinham pedido de orçamento online, porque a gente não fazia mídia online. Então, a gente começou a entender qual era a demanda, o que que trazia de visitação, para ver o que a gente podia fazer dentro, qual era o tamanho que a gente podia esperar de um negócio na internet dentro de materiais de construção. Então, foi um período de estudo. E aí, nesse momento, foi o momento que eu entrei na empresa e comecei a pensar realmente o comércio eletrônico. Como é que a gente ia fazer essa venda direta pela internet. Então, em janeiro, a gente iniciou a operação de site junto com o Televendas da Casa Show. E em maio desse ano, a gente iniciou a Tem de Tudo. O interessante disso é que, voltando lá à premissa de, putz, vamos construir multicanal, vamos ter uma visão única, vamos ter marcas únicas, a gente enfrentou algumas barreiras iniciais, que eram como é que a gente vai achar o sistema certo no front para integrar com 21 lojas. Como é que é esse controle de estoque? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Uma saída que a gente encontrou foi, por exemplo, só ver 70% do estoque da loja. Só isso basta? Não sei. Para alguma loja pode bastar, para outras não. Para um segmento pode bastar, para outras não. Tem categorias que a gente chama de auto-serviço, que o cliente vai lá e compra. Ele pode levar a prateleira inteira no mesmo momento que o cliente está comprando na internet. Como é que o nosso sistema vai ver isso? A gente começou a entender essas barreiras, que são barreiras que acontecem, e são barreiras que muitas vezes o sistema não consegue barrar. Por quê? O sistema pode até dizer para não vender, mas se o cliente pegar o produto e levar no caixa, a gente tem que vender. A gente não pode falar para ele, não, esse produto já foi vendido. Isso não existe. Então, a gente começou a entender quais seriam as dificuldades de fazer uma operação multicanal. Ainda mais quando a gente fala... Aqui a gente está falando de piso, porta e janela. Eu não estou falando de tênis. Eu não estou falando de perfume. Eu posso falar de carteirinha, porque eu já participei da operação de perfume também grande aqui no Brasil. Então, você começa a entender os problemas e as dificuldades e os desafios são outros. Então, em junho, algumas coisas que foram acontecendo durante esse ano. Lançamos o aplicativo mobile. Então, hoje a gente está adaptado 100% para Android, para iPhone. Então, é mais uma coisa. O cara vai ver a gente no telefone, como é que ele vai ver a gente? O cara vai ver a gente na internet, como é que ele vai ver? O cara vai ligar e quer comprar, ou ele quer ligar somente para saber se tem alguma loja perto? Como é que a gente vai se relacionar com essa pessoa de uma maneira única? Esse é o grande desafio. Em outubro, aí é mais uma vitória, disponibilizamos o Wi-Fi gratuito. Acredito que a gente esteja... Quando a gente fala de posição de vanguarda, você vai vendo nas ações que... Quando você imaginar uma empresa de home center dando Wi-Fi grátis? Uma lan house ambulante. Porque a home center, a gente está se tratando de Rio de Janeiro, Casa Show, a gente é uma empresa que trabalha muito com público CD. Então, esse público é muito aderente à lan house. Por que não oferecer isso para o nosso cliente? Em troca, ele só precisa dar o CPF, o nome e um e-mail. O cadastro passa a não ser tão chato. Porque você está dando um benefício ali que o cara normalmente paga para ter. Então, são meios que você tem de capturar elementos que podem, em um futuro próximo, realmente fazer a gente poder surfar pelo multicanal. Que hoje a gente só está se preparando. A gente ainda está engatinhando. Daqui a pouco a gente começa a andar. Então, como é que foi esse processo todo de construção do comércio eletrônico? A gente planejou. O que é planejar? A gente foi visitar a gente lá fora. referências que, por melhores que sejam, fazem 2% da venda do varejo físico. Tudo bem que o número é um pouquinho maior, tem 500 lojas. Então, 2% não é 2%, é 2%. Então, a gente visitou a Lowe's, visitamos a Sodimac. A gente tem um ambiente lá que a gente consegue ter essa parte de pesquisa e de entendimento de mercado, ver o que o pessoal de fora está fazendo, ver o que o pessoal interno está fazendo também. Então, uma das visitas mais proveitosas que a gente teve foi na Lowe's, que é o segundo maior varejista de materiais de construção dos Estados Unidos. Aqui tem um perfil um pouquinho diferente da gente, porque também vem de linha branca. Mas, foi um dos cases mais interessantes, porque eles fazem distribuição por loja, por e-commerce, fazem distribuição também pelo CD, tem um sistema fantástico. Então, assim, foi uma base boa para a gente começar a pensar no nosso. Investiu bastante em usabilidade, a gente sabe que quando o cliente entra, a gente tem que fazer ele comprar, não se preocupar se ele vai sair, ele pode até sair, voltar depois, continuar navegando, mas tem que se sentir à vontade e tem que chegar até o final. Então, assim, você está num segmento novo, você está tentando fazer uma distribuição multi-CD, que já é de bravar algumas barreiras, distribuir por loja. Então, isso aqui eu acho que é o básico, que é o que todo mundo, já se tornou o básico, nem todo mundo faz, mas eu considero sendo o básico. Investir em usabilidade, navegação, conteúdo, que é uma coisa muito, quando você está num segmento novo, isso me recorda uma experiência até que eu tive na Sax, que foi quando a gente estava introduzindo perfume. Numa época que a americana estava começando a vender, a Sax também estava começando a vender. Então, não existia cultura de comércio eletrônico no Brasil. Então, quando a gente começa a investir em impulso, o cheiro desse perfume parece com esse, que já é consagrado. Então, você começa a gerar elementos de associação que fazem com que a pessoa decida e escolha um produto que talvez ela não conheça. Então, a gente tenta também fazer isso um pouquinho menos impulso, você comprar uma coisa para a sua casa do que um perfume, mas eu acho que tem algumas associações aí que a gente consegue fazer também com o tempo. Parte de conteúdo também, além disso, a gente investiu também num blog para começar a gerar notícias, gerar as pessoas, dicas para as pessoas comunicarem uma com a outra, novidades, tendência. Tendência é uma coisa que gera curiosidade. Então, a gente está próximo dessas tendências, acredito que seja importante para a gente trazer mais gente para o site. E, depois que a pessoa está no site, como é que a gente otimiza isso? E otimizar isso, para a gente estar nas primeiras posições do Google, que é o nosso maior cliente, não só meu, como de todos aqui no Brasil, quiçá no mundo, mas estar bem preparado para o cliente quer dizer que você está bem preparado para o Google, porque eles são milhares de clientes. Então, a gente também investe muito em técnicas para estar bem posicionado. Mas, voltando ao que interessa, que é a logística, a gente está num congresso de operação, isso aqui é nada mais que o básico para gerar conversão. Sem isso, você não existe na internet. Então, como é que é? O que são esses desafios? Cultura. Há um tempo atrás, as pessoas se reuniam atrás da TV, ficavam quietas, olhando para a TV. E, se alguém falasse, atrapalhava. Você não conseguia consumir vários conteúdos ao mesmo tempo. Hoje, você vê que as pessoas consomem conteúdo e não quer dizer, ela está de costas para a TV, mas não quer dizer que ela não esteja vendo TV. E, provavelmente, está no MSN, ao mesmo tempo no browser, ao mesmo tempo no e-mail, e aquilo se tornou natural. Isso a gente está falando da gente, coisa que a gente está vendo aqui acontecer, o bebezinho mexendo no iPad, coisa desse tipo. Agora, imagina você pegar uma empresa de varejo e material de construção e implementar uma cultura de e-commerce para todo mundo, não só para os diretores e para os gerentes. A gente está falando de vendedor, a gente está falando de gerente de loja. Vivenciar um dia em loja é uma experiência incrível, coisa que eu não tinha feito até então, porque não precisei, porque trabalhei sempre em empresa 100% de comércio eletrônico. Mas tem me trazido experiências fantásticas. Eu recomendo, mesmo que a sua empresa não tenha loja física, vá até a loja, que vale a pena. Então, como é que a gente faz isso? Você vai... Só falar, não adianta. O cara tem que entender, tem que... Você tem que fazer aquela venda que é aí na loja, você tem que entender como é que se faz para a comissão de alguma maneira chegar naquela ponta, porque senão a coisa não anda. E a loja é o coração de qualquer empresa de varejo. Então, acho que... Quando você decide para uma operação multicanal, você tem que entender que a loja é o coração, senão você está fadado ao fracasso. E aí, falando no multicanal, a gente tem 21 lojas, a gente tem consumo por desktop, por tablet, por mobile. E aí, temos duas marcas. Como é que a gente faz isso tudo sem falar ao mesmo tempo? A pessoa vai começar a chegar com o telefone, com o preço mais baixo ou mais alto e começar a questionar o vendedor. E começar a questionar o gerente da loja. Como é que eu preparo ele? Eu acho que tem muito da prevenção. Se você deixar isso estourar na hora, o cara vai fazer, que nem faz hoje em dia, na maioria das empresas que têm operações separadas de e-commerce, é falar que é um concorrente. É a maneira mais fácil de você, acabar com o discurso do cliente e tentar levar a venda para a loja. Então, acontece isso hoje? Mesmo com tudo que a gente fez? Acontece. Mas, eu te garanto que, hoje o gerente já está entendendo, quando uma pessoa vem falar de preço de e-commerce, ele, pelo menos, já tem um caminho que ele pode trilhar para saber se ele pode fazer aquele preço ou não. Então, é um trabalho duro, mas eu acho que deve ser feito. Porque isso, há dois, três anos, num horizonte não tão distante, a gente acredita que vai dar muito benefício para a nossa marca e muito valor, por estar realmente no primeiro de bravando esse segmento. Agora, uma pergunta interessante, porque, quando a gente fala de entrega, como é que eu entrego uma privada? É assento sanitário, para ser mais politicamente correto. Mas, isso é uma privada. Então, como é que eu entrego isso? Porque, quando a gente fala, putz, a logística no Brasil é uma... Mas, eu entrego o tênis, eu entrego geladeira. A geladeira, quanto é que custa uma geladeira? Mil reais. Quanto é que custa um tênis? O tênis custa, mas tem o correio lá que é eficiente, que entrega. Agora, essa privada aqui tem 25, 30 quilos. Ah, 30 quilos, o correio entrega, mas o correio não entrega louça. Então, como é que eu faço isso? A privada custa 50 reais, mas o frete custa 100. Como é que eu faço o cliente entender isso? As contas começam a não fechar. Nem para você, nem para o cliente. E, além do mais, vem sem embalagem. Ele vem com uma fitinha do Rex embaixo, uma em cima, para... Eles falam que isso evita de lascar. Então, o Brasil tem isso, essa informalidade, a produção, a nossa produção ainda é no ritmo... Se você for nos Estados Unidos, você vê uma privada, ele tem lá, que nem tem uma geladeira. Isopor em volta, uma caixa de papelão, e dá para você mandar para o Acre. Agora, privada assim, não dá para mandar para o Acre. E não tem preço para mandar para o Acre. Então, como é que... O que a gente pensou nisso tudo? Puts, vamos acabar o negócio, fechar as portas e ir embora? Não. A gente tentou solucionar. A gente ainda está longe de solucionar, acho que a gente, como eu falei para vocês, a gente está engatinhando, mas isso é um pouquinho de como a gente pensou no negócio. Quando a gente fala em multi-CD, você vê aí algumas operações gigantes, como uma B2W, por exemplo, uma Nova.com, tem oito CDs. Nova.com, por exemplo, tem oito CDs, mas só tem duas cidades. tributariamente, imposto, duas cidades, é diferente de você trabalhar com nove. Então, são nove cidades, nove jeitos de tributar diferentes, nove custos de frete para o produto chegar lá diferente, nova equação de custos de produto diferente. Então, esse é um pouquinho de como a gente pensou. Por quê? A gente tem lojas nessas cidades todas. Por que não aproveitar disso? Se uma pessoa compra no Recife, em Recife, em Fortaleza, ou em São Luís do Maranhão, por que não entregar do Maranhão se eu posso entregar de lá, se eu tenho esse estoque lá? Eu poderia muito bem falar, putz, não, sou defensor do modelo que é consagrado, vou botar um estoque aqui em São Paulo e vou distribuir para todo mundo, que é o que todo mundo faz. Mas não, a gente foi um pouquinho mais ousado. E estamos aprendendo muito com isso, nem tudo tem dado certo, tem experiências muito ricas, tem experiências não tão ricas assim, mas a gente acredita que a longo prazo, a B2W acabou de montar o CD no Nordeste, há pouco tempo, de vida, mas provavelmente daqui a pouco vai ter um Centro-Oeste, então, a gente está antecipando alguns caminhos aqui que a gente já tem loja, já tem estoque, já tem CDs nessas regiões, por que não fazer isso? Então, hoje a gente está com nove cidades e a gente fala que tem 14 centros de distribuição, porque eu, como eu uso a loja como centro de distribuição, porque eu tenho CD em algumas praças, mas o meu CD, ele é um CD que fica muito focado nos itens pesados, que a gente chama de porta e janela, são quatro categorias, básico, que é argamassa, porta e janela, tinta e piso. E louça também, louça também entra nessa, que são os assentos. E nas minhas lojas eu tenho a parte de autosserviço, que isso eu não tenho no CD, então, eu não poderia usar só o estoque do CD. Então, tem praças, por exemplo, em Salvador, eu uso o estoque do CD, o estoque da loja, mas para mim, e-commerce, são dois estoques. Então, eu estou vendo dois estoques como se fossem 200 distribuições trabalhando para o comércio eletrônico. Então, isso é um pouquinho do que a gente está imaginando. É claro que a gente encontra alguns desafios ainda desse frete ser mais caro do que o produto, mas com o tempo a gente espera também que a empresa cresça, que a gente desbrave aí, como está desbravando o comércio eletrônico, desbrave outras regiões que ainda o home center não está tão instalado, e que a gente consiga ter uma distribuição cada vez mais regionalizada. Então, esse é o nosso desafio. E aí, algumas conquistas que eu acho que é importante falar que tem um monte de dificuldade, mas quando tem alguma conquista eu acho que a gente tem que falar também porque isso emana e eu acho que traz mais gente para o negócio, traz mais profissionalização. Eu acho que a gente tem que falar mesmo e todo mundo não ter medo de falar, não achar que tem o segredo da bússola porque isso não existe. A gente é o primeiro home center 100% integrado, então a gente realmente tem um negócio 100% integrado, a gente vê estoque, divide estoque, divide venda, e a gente tem capacidade de fazer isso, acho que isso é um ganho que hoje a gente não consegue precisar o quanto valor isso tem, mas em algum momento a gente vai entender. A gente representa 2% na venda em menos de um ano de vida, então, quando a gente foi lá na Lowe's, os caras são gigantes, tem foco, tem sistema muito mais eficiente que o nosso, tem logística muito melhor que a nossa e fazem 2% de venda, então, beleza, estamos no caminho certo. É lógico que a gente está falando de volume de venda um pouco maior, mas dentro do nosso ambiente a gente está no caminho certo. Aqui no Brasil também a gente tem muita referência de home center de 2%, 1% da venda das empresas. E a gente está com uma expectativa de 10%, e essa expectativa não é compartilhada só por mim, isso que é interessante. Ela é compartilhada pelos donos da empresa, ela é compartilhada pelos outros diretores, então, você começa a entender que o cara que era o chato no começo do projeto, que sou eu, ele começa a ser mais uma pessoa que está agregando na empresa e não ser o chato do e-commerce. Ele está agregando uma coisa que hoje é o comércio eletrônico, amanhã eu posso estar falando de um aplicativo que é para fazer venda na loja, então, isso que é multicanal, não estou pensando na minha venda, não estou ali para fazer essa venda do comércio eletrônico, estou ali para fazer uma coisa diferente, pensar o multicanal mesmo, de como ele deve ser. E continuar na posição de vanguarda, eu acho que é isso que a gente busca e também isso leva a gente a ter valores de marca, que é um valor que talvez não tem percepção financeira nesse primeiro momento, mas quando você começa a ter conversas em um nível mais alto para investidores, para um possível IPO, para outras coisas, você entende que isso traz valor para o seu negócio a longo prazo. Isso vai dizer se você vai ter a empresa daqui a 10 anos, se você vai estar preparado para o mundo que a gente vai viver, que talvez a gente não viva, mas os nossos filhos vão viver. Então eu acho que é isso que gera valor em uma empresa, você vê o horizonte, é isso que a Amazon fez, investiu em tecnologia, não investiu em venda. A gente, quando dá vontade de chorar quando a gente vê algumas empresas investindo em venda aqui no Brasil para ser líder, porque no caminho não é esse, o caminho é rentabilidade, investir em tecnologia, investir em gerar valor. Então quando a gente faz um negocinho desse, você vê, putz, o filho começa a andar, começa a engatinhar, aí você vê que o seu filho não é mais só seu filho, que as outras pessoas da empresa também querem ser pai. Então é aí que é legal, acho que isso que a gente tem que procurar para quem está no varejo, é difícil aculturar uma empresa, botar lá, falar que o e-commerce não é concorrente, que aquilo pode ser legal, vai trazer problema, vai trazer mais problema do que solução no primeiro momento, mas envolver todo mundo e trazer aí uma experiência diferente para o nosso cliente e única. acho que esse é o objetivo e é o objetivo do meu trabalho lá dentro. Bem, é isso. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Aplausos 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 Aplausos